Toda força pra vencer e o saber pra comandar Tudo isso um dia vai chegar Da jornada que começa, mil perguntas vão surgir Vai achar suas respostas, vai saber aonde ir Só você vai encontrar liberdade pra viver E um dia então será como um grande homem deve ser Mesmo sem ninguém contigo Ninguém pra te guiar Mas com fé e paciência Sei que o homem vai se tornar Só você vai encontrar Liberdade pra viver E um dia então será Como um grande homem deve ser A busca do saber Vai mostrar a direção Mas sempre ouviu a voz do coração A que todos os teus sonhos O que mais desejou Vai virar realidade Você já conquistou Só você vai encontrar Só você vai encontrar Liberdade pra viver E um dia então será Como um grande homem deve ser É É É É É É É